Atenção, atenção, odalisticamente para todas as odaliscas Ei, querida, essa é a hora e o momento, hein? Segue o baile Elas inventaram um novo movimento que faz todo mundo perder a noção Ritmo quente para a mulher, ela pra vir sacudindo de montão A temperatura do corpo subindo, ela não para e ainda perde a postura Vai, ô, tá ele esticando Ai, caramba, ela quer se mexer na cintura Bumbum bate, bate e bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate e bunda Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate, bate e bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate e bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate bunda, outra lhe esticando Vem sensualizando, bunda arremessando Vai movimentando, outra lhe esticando Vem sensualizando, bunda arremessando Vai movimentando, tanto, tanto, tanto Bunda lhe esticando, ai caramba Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate, bate bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate bunda Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate, bate bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate bunda Odalisticamente para todas as odaliscas Segue o baile Elas inventaram um novo movimento que faz todo mundo perder a noção Ritmo quente para a mulher, anda pra vir sacudindo de montão A temperatura do corpo subindo Ela não para e ainda perde a postura Vai! Odalisticando, ai caramba Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate, bate bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate bunda Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate, bate bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate bunda Odalisticando, vem sensualizando Bundo arremissando, vai movimentando O da lichicando Vem sensualizando Bunda arremessando Vai movimentando Tanto, tanto O da lichicando Ai, caramba Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate, bate bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate bunda Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate, bate bunda Ela desce agressiva com a bunda Bumbum bate, bate bunda Odalisticamente Para todas as odaliscas Segue o baile